Vamos orar? João Vitor vai orar agora, tá bom? Papai do céu Muito obrigado Por esse dia Pelos meus amigos Pelas minhas professoras Pelas minhas professoras E pela minha igreja Pela minha igreja Em nome de Jesus Amém Bom dia queridos Espero que mais uma vez A graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja a Abençoar-nos neste dia Eu quero Conversar com os irmãos Hoje e durante Essas próximas semanas Nós estaremos Retornando a esse assunto Mas Eu não sei se É possível Alguém me providenciar Não sei se foi entregue O esboço da mensagem Os irmãos Não sei se alguém recebeu Se alguém puder Providenciar Porque senão vai Ficar sem muito sentido Ele impresso lá embaixo Acho que alguém não colocou Para ser entregue na recepção Então se alguém puder Pedir a secretaria Para trazer Seja distribuído aqui Eu agradeço Quero convidá-los a Militarmos Juntos Acerca De um tema Que a gente estará usando Durante esses dias Que diz o seguinte Juntos Para que muitos Creiam Esse tema Ele trata Daquilo que seria A prática Do que nós Estivemos tratando Estivemos falando Melhor Nos últimos Nos últimos tempos Sobre o amor E isso No seio da igreja No meio da igreja Então eu quero Convidar você Que tem bíblia E a trouxe A abrir a sua bíblia No capítulo De número 12 Isso Capítulo de número 12 Da carta De Paulo Aos romanos E nós estaremos Lendo O verso De número 5 Quem quiser O esboço Faz sinal Com as mãos Para que ele possa Chegar até você Se você assim desejar Não sei se tem Para todos Mas acho que sim Espero que você Possa então Usá-lo Se você tem caneta Interessante seria Se você pudesse Estar preenchendo Aquilo que Seriam as respostas Que Estaremos Apresentando E o primeiro Dessa série Juntos para que muitos Creiam Nós vamos falar Sobre Por que precisamos Uns dos outros E o texto Nos diz O seguinte A palavra Deus nos diz Assim também Cristo Nós que somos Muitos Formamos um corpo E cada membro Está ligado A todos Os outros Essa versão É a versão Chamada Nova tradução Na linguagem De hoje E assim também Cristo Nós que somos Muitos Formamos um corpo E cada membro Apresentarmos Apresentarmos a ti Amar Tudo aquilo Apesar Apesar das diferenças Ela fala Algumas coisas Que eu gostaria Que os irmãos Estivessem dando Atenção Aquilo que ela Vai estar Tratando Nesta hora Então Fica para depois Depois a gente Entra nesse assunto O que nós queremos Tratar Nesta série É Algo que eu chamo De Viver Na contracultura A gente vive Uma cultura Do isolamento E a ideia Que se tem É que Se isolando A gente evita O sofrimento Quanto mais longe Das pessoas Menos problemas Nós teremos A teoria Que se Propaga No nosso meio A filosofia De vida Que se propaga No nosso meio É aquela Do Cada um No seu quadrado Porque aí Ninguém sofre Você fica Na sua Eu na minha E ninguém Vai incomodar Ninguém Mas Contrariando Essa Falsa Ideia De bem estar Quando se Vive o isolamento Nós hoje Temos uma sociedade Que ela É dominada Por Suicidas E na grande Maioria deles Jovens Nós somos Continuamente Nos deparamos Continuamente Com Uma sociedade De doentes De maníacos Que vive Destruindo uns Aos outros Aqueles que Cegamente Estão Vivendo A ideia Da pedofilia Eles vivem Exatamente O isolacionismo Aqueles que Vivem A dependência De uma Pornografia Que está Baseada Naquilo que São Os meios E as mídias Virtuais Eles estão Vivendo De forma Isolada Aqueles que Estão Vivendo Hoje Aquela Grande crise A preocupação Dos nossos Adolescentes Com jogos Como O chamado Baleia Azul Eles estão Vivendo De forma Isolada Eles estão Sozinhos E vivendo A solidão E por isso Nós estamos Criando Uma sociedade De loucos A solidão Ela não É um Antídoto Para os Problemas Da vida A falta De relacionamento Ela não Melhora a existência Do homem Sobre a face Da terra Essa ideia De quanto Mais só Melhor Ela pode Ser uma Bela De uma Desculpa Para evitar Determinados Confrontos Determinadas Ideias Ou determinados Momentos De termos Que lutar Com as nossas Dores E crises Mas isso Não nos Traz Saúde Ao contrário Isso tem Provocado Cada vez Mais Doenças Na vida Do povo Deste mundo E principalmente Do povo De Deus Nós temos Um tempo De igreja Nós temos O desejo De viver Em comunidade Em comunidade Mas se nós Não tivermos Relacionamentos E relacionamentos Dentro dessa Dimensão Que aí está Sermos Um corpo Termos Cada membro Ligado Uns aos Outros Ninguém Fora Dessa Unidade Se não for Assim Nós vamos Continuar Reproduzindo Tudo aquilo Que de terrível Existe Na nossa Sociedade Por isso Nós precisamos Voltar Aquilo Que a palavra De Deus Nos ensina Estarmos Juntos Para que Muitos Venham a crer No evangelho Já está pronto O vídeo? Sim? Não? Então pode Pegar o seu esboço Primeira coisa Que eu queria Que você estivesse Anotando aí Primeiro Preciso de pessoas Que andem Comigo Preciso de pessoas Que andem Comigo Nós não Podemos Andar Sozinhos E há alguns Motivos Para que a gente Não ande Sozinho Se você Perceber Nós temos Algumas coisas Que fazemos Continuamente De forma De forma Até muito Natural A primeira Destas coisas Primeiro motivo É É mais seguro Andarmos Acompanhados Jesus Ele Sempre esteve Acompanhado De pessoas A grande A grande maioria A grande maioria Dos relatos Acerca De Jesus Ele Convivendo Com pessoas Uma das acusações Que se faz Contra Cristo É que ele Era amigo De pecadores Mas Mas existe Mas existe um motivo Para isso É mais seguro Estarmos Andando Juntos Sempre Será mais seguro Não sei quantas Vezes Você ouviu Alguém Dizendo Olha Vamos comigo Porque Passar Por determinado Lugar É perigoso Então Quando você Vai com Alguém Você se Sente Mais seguro Andar Sozinho Traz Insegurança Andar Acompanhado Traz Segurança Segunda coisa Que acontece É mais Animador O outro motivo É que Nos traz Ânimo Se você olhar Aqueles que participam Por exemplo De corridas De longa distância Eles têm consigo A ideia De que eles Começam Em blocos Porque eles Evitam a resistência Andando um Atrás do outro Eles podem Correr E caminhar Ou andar Muito mais Então aqueles Que fazem Grandes percursos Eles precisam Se proteger Para não Se cansar Rápido Os pássaros Que voam Milhares De quilômetros Eles andam Em bandos Para evitar A resistência E assim Eles conseguirem Chegar até o fim Daquela jornada Se fossem Sozinhos Eles não Conseguiriam Chegar lá Terceiro motivo Terceiro motivo É mais Inteligente Por que É mais Inteligente? A palavra De Deus Nos diz Que Só os Tolos Acham Que estão Sempre Certos Só os Tolos Acreditam Que a sua Opinião Sempre está Certa E aí Eu quero Dizer uma Coisa Para você Quando a Bíblia Diz Alguma Coisa E isso Que ela Diz Contraria Aquilo Que você Pensa A Bíblia Está Certa E você Está Errado Todas As Vezes Que você Se deparar Com um Texto Que Contraria O que você Pensa A Bíblia Está Certa E você Está Errado Todas As Vezes Sempre Pense Nisso E se Ela Fala Alguma Coisa É Verdade Acredite A Bíblia A Bíblia Falou Acredite E aí Eu tenho Uma coisa Que eu li Algum tempo Atrás Acerca De um Secretário De Saúde Que foi Visitar Um Asilo Um Lugar Onde Antigamente Se colocavam Pessoas Com problemas Mentais E ali Ele foi Conversando Com o Diretor Do hospital Querendo saber O que acontecia Ali Quantas Pessoas Tinham Naquele Lugar Quantas Pessoas Trabalhavam Ali Quantos Estavam Internados Ali Ele foi Levantando E aí Em determinado Momento Ele olhou Para o Diretor Do hospital Do hospício E disse Para ele Mas tem Poucas Pessoas Trabalhando Aqui Como Vocês Com equipe Tão Pequena Podem Cuidar De tantas Pessoas Doentes Isso É um Risco Muito Grande Já Imaginou Se todos Eles Se juntam Eles Podem Causar Um Grande Dando A Vocês É Todo Patrimônio E aí Aquele Médico Que era Diretor Do hospital Disse Para ele Doutor Os médicos Os loucos Nunca Se unem Só Os loucos Querem Andar Sozinhos Só Os loucos Querem Viver Solidão Os Sábios Eles Querem Estar Estar As Pessoas É Sinal De loucura Querer Andar Sozinho É Sinal De Inteligência Querer Andar Acompanhado E a palavra de Deus Nos diz Isso De um modo Muito Claro Desde o Princípio Quando Deus Criou O Homem E É Bom Que se Saiba Que Quando Deus Criou O Homem Deu Deu A Ele A Responsabilidade De cuidar De todos Os animais De lidar Com eles De estar Liderando Eles E o interessante Nisso É o Seguinte É que O Homem Ele já Tinha Companhia Dentro do Padrão De hoje Ele estava Muito bem Servido O padrão De hoje É Você ter Um cachorrinho Ter um gatinho Então o homem Estava muito Bem servido Ele tinha Leão Ele tinha Elefantes O seu quintal Era muito Farto E aí Deus diz Não é bom Que o homem Esteja só Ora Mas ele estava Cheio de pessoas Ao seu redor Ou melhor De animais Ao seu redor Mas ele é Só Porque só Se vence A solidão Quando se Lida Com iguais A solidão Só é Destruída Quando a gente Lida Com iguais E aí Você precisa Ter uma Certeza Consigo Se você Se acha Superior Aos outros Você está Vivendo solidão Ou se Você se Acha Inferior Aos outros Você vai Viver solidão É preciso Que se Lide com a Ideia De que Relacionamento Se dá Entre iguais E aí É bom Que a gente Saiba que Deus criou Comunidade Porque ele Sabia que Essa era A resposta Dele Para a Solidão Pode ir passando Por favor A igreja surge Como um antídoto Para todo o tipo De abandono Que existia Até então Quando nós Olhamos o princípio Da igreja Nós vimos a igreja Cuidando das viúvas Dos órfãos Dos pobres Cuidando E dando espaço Às mulheres Todas essas Circunstâncias Até então Eram grupos Que viviam Excluídos Eram pessoas Que viviam A solidão A igreja Foi criada A comunidade Igreja Foi criada Exatamente Contrapondo-se A essa ideia De que Estes eram Excluídos A igreja Surge Para incluir Para trazer Para próximo Hoje a igreja Ela tende A ideia De que ela Pode deixar De lado Alguém Ou que pode Abrir mão De alguém Ou que tem Pessoas Que podem Estar Conosco E pessoas Que não Podem Estar E a palavra De Deus Nos diz Que o Senhor É quem acrescenta Aqueles que ele Quer na igreja Não somos nós Que fazemos Pente fino Para sabermos Com quem Vamos lidar Mas que todos Nós precisamos Estar abertos Aquilo que o Senhor Quer fazer O nosso meio Pode passar o vídeo Por favor Ô de casa Pedrão Eduardo Cadê você Estou aqui dentro Cara Pode ficar em casa Senta aí no sofá Opa Obrigado Estive domingo Na igreja Cara Você não Foi na igreja Não é Rapaz Rapaz Não Não foi Teve jogo Teve jogo Fala Teve jogo Tranquilo Paz Você torce o que mesmo Certeza nessa vida É o ferroviário No coração Que brilha Quando a torcida Junta grita Ferrão Ferrão Sempre Ferrão Vou orar Para você Não Que é isso Que é isso É agarra A paixão Desse time colorado O ferroviário Brilha com emoção Do torcedor apaixonado E eu tenho que ouvir tudo isso calado Sim cara Lembrei de você Decidi dar uma passada Para saber como é que estão as coisas Ah você é o cara Rapaz Você é o cara Uma honra E aí novidades Rapaz Olha Novidade tem Tem duas boas novidades Opa Conta aí Eu fui demitido do emprego Uuuh cara Demitido do emprego É ruim Você estava naquela Como é o nome mesmo Ah funerária Já vou indo Essa aí já foi Então O que que deu de errado lá É sabe como é que é Trabalho em funerária Ah sei Sei Tenho a mínima ideia Como é Trabalho em funerária Não sabe não É porque é o seguinte Eu nunca tirei férias Aí três anos Três anos ali no batente Toda segunda-feira Negócio de empacotagem Já estava virando mecânico Sei Aí eu peço para o meu chefe Para colocar uma pessoa Na frente Na lista dos defuntos do mês E o cara Me bota para fora Mas está tudo bem Está tudo numa boa Tudo tranquilo Mas por que que você pediu Para colocar uma pessoa Na frente Era a segunda novidade É Mamãe cara Tua mãe? O que que houve com tua mãe Morreu segunda Cara Morreu Edu e Como é que você está Cara Ah estou bem Eu estou numa boa Estou tranquilo Só que Teve esse negócio aí Com O cara lá da funerária Não me deixou Colocar ela na frente Na lista E aí ele me Promoveu para o mercado Quando foi que isso aconteceu? Ah foi Ante ontem Saideira da semana Ante ontem? Então Espera aí cara Tu está dizendo Que tua mãe morreu Que tu perdeu o emprego Tu não foi no culto domingo E ainda tosse para o ferroviário mesmo Ferrão 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 É um passarão É um avião É o ferrão voando Para terceira divisão Espera aí cara Tu está pelo menos Num grupo pequeno O que? Grupo pequeno Pequeno grupo Ah sim Não Não Pequeno grupo eu estou Pequeno grupo é fundamental Não Ufa Aqui meu filho Aqui é crente Está pensando Aqui é crente Não tem aquela do De sentar do lado de um crente Se não estiver com bíblia? Tem Isso se aplicaria agora Se nós dois tivéssemos um culto Era E eu tivesse com a bíblia E você não Aham É O que é que tem a ver? Mas sim cara Você estava falando sobre o negócio do pequeno grupo É verdade Justamente Por sinal O pequeno grupo A reunião vai ser daqui a pouquinho Daqui a pouquinho mesmo Opa cara Quer que eu saia então Para não atrapalhar Não, não, não Só precisa se afastar um pouquinho Para lá Afastar? É só afastar um pouquinho Só afastar um pouquinho Espera aí que eu vou pegar ele Só um instantinho Pronto Tá ótimo É Eduardo O que é isso que eu estou vendo? Várias pessoas Não estou falando é nessa região não Estou falando é aqui Ah rapaz Não Esse aqui Esse aqui é o melhor pequeno grupo do mundo Aqui ó Esse aqui são os integrantes Esse aqui é o Tibúrcio Esse aqui é o Pascual E aquele ali é o Batoré Não, não, peraí Peraí cara Deixa de brincadeira Que foi, que foi Qual é o tamanho Da camisa de força É G ou é GG? Não, que é isso Não, peraí Não precisa não Senta aí Não, vou ligar no Miraló Senta aí Não, senta aí Piadista Senta aí Fica aí numa boa Não tem problema não Rapaz Fica aí tranquilo Rapaz Esse aqui é o melhor pequeno grupo do mundo É o seguinte Eu falo nas reuniões Ninguém fala Quando eu falo meus problemas Ninguém reclama Ninguém me repreende Ninguém me critica É uma maravilha Eu não tenho que engolir pedido De oração de ninguém Ficar enchendo minha cabeça Com pedido de oração E mais O pequeno grupo Tá sempre aqui em casa Eu preciso Eu vou fazer pequeno grupo Pronto, coloca eles aqui Tira o pequeno grupo Tira o pequeno grupo Tudo bem Eduardo, cara Como é que esses ursinhos Vão te ajudar De alguma forma Na tua caminhada cristã Vão fazer com que tu evolua Espiritualmente Tu não tá envolvido Na campanha juntos não? Não, não, não Eu tô envolvido numa outra Uma campanha Um movimento Que está contagiando a nação Não é aquele movimento Juntos Para que muitos creiam Não É um movimento Separados Para que muitos Fiquem em casa Para do ar Não, que é isso rapaz Nós temos bonés Bottoms As camisas E tudo que você precisa fazer É nada Basta você ficar na sua casa Você fica na sua Eu fico na minha Pessoal na internet Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Para de novo Eu disse Para, para, para O que foi? Cara Pequeno grupo É um lugar Onde você compartilha A vida de Cristo Pratica A vida de Cristo Com os outros No domingo A gente só celebra Aquilo que aconteceu Durante assim Segunda Sábado É viver a igreja juntos No amor Na comunhão No partido pão Nas ofertas Durante a semana Então Pode viver a comunidade Também aí É Mas Meu Eu É Mas cara Quem foi que te ajudou? Quem foi que teve contigo? Quando você perdeu o seu emprego? Hein Eduardo? Você chegou a compartilhar isso com alguém? Não tive ninguém Pouco E quem foi que te deu apoio? Quando sua mãe morreu? Alguém te deu um ombro? Alguém chorou contigo? Eu 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 não tive não Oi Essa tua campanha aí Devia ser chamada Era Separados Enquanto Muitos Muitos Se perdem Aqui É gente Ajudando gente Você devia conhecer Meu grupo pequeno A gente se reúne Toda terça-feira à noite Ela morreu do coração Vamos dar uma volta aí Eu estou Estou de carro De que sai Converso um pouco Deja a ideia Aí quem sabe Na terça-feira Você até compartilha Com o restante da galera Lá no pequeno grupo Vamos lá Vamos lá Estamos juntos Vamos lá Pode parar Obrigado Esse Vídeo Uma peça Da igreja Lá no Ceará Chamada Igreja Batista Central Igreja Batista Central Ela fala exatamente Sobre Esse Esse vídeo Essa peça Sobre essa Visão De que Nós precisamos Viver Comunidade Para Não sermos Destruídos Por aquilo Que está acontecendo Ao nosso redor A palavra de Deus Lá em Hebreus Capítulo 10 25 Diz o seguinte Não deixemos De nos reunir Como igreja Segundo O costume De alguns Nós vivemos Um tempo Onde as pessoas Elas Deixam Facilmente O convívio Com a igreja Elas Quebram Facilmente Os relacionamentos Que construíram Durante anos A fim Elas Esquecem Que estas pessoas Foram colocadas Nas suas vidas Por Deus Para ajudá-las A viver Neste mundo E se nós Não tivermos Essa sustentação Da igreja De Jesus Certamente A nossa vida Não terá condições De ser uma vida Feliz e vitoriosa Na face da terra A palavra De Deus Lá em 1 Coríntios 14, 26 30 e 31 Ela fala Exatamente Sobre essa Realidade da igreja Quando diz Quando vocês Se reúnem Cada um De vocês Tem um sal Uma palavra De instrução Uma revelação Uma palavra Em uma língua Uma interpretação Tudo seja feito Para edificação Da igreja Dessa forma Uns aprendem Com os outros E essa realidade De igreja Que está aí Sendo colocada Neste texto O lugar onde você Fala e o outro Fala O lugar onde Alguém compartilha E o outro Escuta Isso não é Neste lugar Porque aqui Não dá para Fazermos isso Essa ideia De igreja Revelada Neste texto É igreja No pequeno grupo Onde as pessoas Podem falar E o outro Pode ouvir Onde as pessoas Podem compartilhar Da sua vida E as pessoas Podem cuidar Dela Diante daquilo Que é o seu Compartilhar Como é bom A gente poder Hoje Estar relembrando Coisas Pelas quais Eu orei No meu pequeno grupo E Deus Estar abençoando Quantas pessoas Estão hoje Na igreja Que eu orei Pela salvação Delas E elas estão Conosco Hoje aqui Quantas vezes Estivemos orando Por pessoas Desempregadas Que hoje Estão Empregadas O pequeno grupo Foi um lugar Onde eu pude A aprender a viver Essa realidade A lidar com as minhas Fragilidades Com os meus momentos De cansaço Com os meus momentos De fadiga E encontrar irmãos Que me colocavam Para cima Que me ajudaram Nessa trajetória Eu tenho lembrança De um tempo Da minha adolescência Que eu Na tentativa De jogar bola Que eu nunca fui Bom Sempre fui péssimo Para ser Mais exato E eu costumo dizer Quando você é ruim De bola Você já sabe O que é que faz Você vai para o gol Então todo mundo Que é ruim De bola Vira goleiro Então eu era goleiro Botaram eu para o gol Lá e eu fiquei E a gente se reunia Todo sábado E eu nunca vi Tanta fome Para jogar bola O pessoal chegava Sete horas da manhã Para jogar bola Para poder ocupar O campo primeiro Para ser o primeiro time A jogar Então o pessoal Da igreja ia A gente se juntava Para jogar bola Sete horas da manhã Mas tinha um irmão Que era líder Da juventude E ele chegava lá E quando ele chegava Primeiro Quando ele chegava Ele pegava o pessoal Todo mundo Colocava próximo E começava A falar De Jesus Com a gente Rolava aquele Certo incômodo Que a gente queria Mesmo na joga bola Então ficava Um no meio Do lado Outro Para o outro Mas ele tinha A preocupação De cuidar Da gente Ele tinha Aquela preocupação De ajudar-nos Naquele momento De dificuldade E ele sabia Com um pouco Como lidar Com aquilo Quantas vezes A gente chegava Triste Chateado Por alguma coisa Ele tinha A capacidade De olhar Para a gente Perceber Alguma coisa E colocar Seu braço Sobre os nossos ombros E começar A conversar E aquilo Trazia um alento Tremendo ao coração É importante Quando a gente Entende Essa realidade Que Deus Quer para nós Que estejamos Vivendo Essa experiência Agora Como isso Acontece Quando temos De Deus A consciência De que estamos Não sendo Cuidados E sim Não apenas Sendo cuidados E sim Cuidando E sendo Cuidado A visão É de Interdependência E não de Dependência Ou Independência A visão Não é Você está Dependendo De alguém Ou você Está independente De todo mundo A visão É eu Dependo De você E você Depende De mim A visão Da palavra De Deus É eu Preciso Da sua Vida E você Precisa Da minha Você É tão Importante Para mim Quanto eu Sou Para você E isso Me dá A responsabilidade De não Abandonar Você De não Achar Que você Pode Viver De qualquer Modo Que isso Não Me interessa Mesmo Que isso Cause Dor Mágoa Sofrimento Mas Essa Realidade É Eu Preciso De você E se Eu Preciso De você Eu Preciso Cuidar De você Para que você Esteja bem Ao ponto De cuidar De mim Eu Eu Posso Estar Feliz Quando Você Está Mal Eu Não Posso Estar Tranquilo Se eu Sei que Você Está Intranquilo Eu Não Posso Viver Com a Realidade De achar Que você Está Desempregado E eu Estou Empregado E isso Não me Causa Incômodo Eu Aprendi Desde cedo Que a Vida Cristã Ela É Igualitária Eu Preciso Viver A Idéia De que Aquilo Que Acontece Com Meu Irmão Deve Me Preocupar Esses Dias Nós Estávamos Conversando Com Os Irmãos Que Fazem A Sexta De Doação Aqui Da Igreja E Eu Tinha Um Problema Com Essa Sexta Que Era Um Tal De Café Giro Ele Deixava Qualquer Um Tonto De Tão Ruim Que Desgraça Do Café Era E Em vez Enquanto Sobrava Um Café Desse E Botavam Aqui Para Servir Na Igreja Eu Ficava Revoltado Com Aquilo Meu Deus Como É Homem Na Casa Deles Eu Não Posso Ter Nada Na Minha Casa Que Não Seja Possível Os Meus Irmãos Terem Eu Não Tenho Direito De Tomar Um Café Melhor Se Aqueles Meus Irmãos Que Têm Mais Necessidade Do Que Eu Não Tenho Esse Direito Eu Tenho Que Estar Tão Preocupado Com Isso Quanto Eu Estou Para Com E Dar A Eles Essa Mesma Tenho Me Arrasado Nos Últimos Dois Dias Porque Aqui De fronte O prédio Tem um Grupo De Pessoas Morando Eles Trouxeram Os colchões Colocaram Ali Nas Calçadas Deixaram Ali Estão Reunidos Ali Todos Eles Comem Aqui Dia De Terça Feira Todas As Vezes Que Eu Passo Por Ali Eles Começam Pastor 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 É Como Se Eles Estivessem Dizendo Olha Seu Insensível Seu Cego Olha Minha Vida Olha Como Estou Vivendo Como Eu Passo Por Ali Desejando Ser O Homem Invisível Para Que Ninguém Me Veja Porque Eu Olho Para A Situa Deles E Fico Pensando Por Que Eu Não Posso Fazer Nada Como Eu Posso Pregar O Evangelho De Deus Que Transforma Que Liberta Que Abençoa Que Traz Saúde E Eu Não Vejo Essas Pessoas E Olho Para Elas Dormindo Ao Relento E Ontem Pior Porque Eu Vi Uma Criança Deitada Com A Mãe Como É Difícil A Gente Viver Essa Realidade Da Dor De Olhar Para O Outro E Não Entender Que Isso Faz Parte Da Minha Vida Eu Já Falei Aqui Uma Vez Mas Uma História Muito Interessante De Um Homem Que Foi Ao Banco Pedir Empréstimo E Aí Começaram A Colocar Ele Para Um Para Outro Negando Empréstimo Até Até Que Ele Insistindo Muito Disseram Você Vai Falar Com O Dono Do Banco E Aí Deram A Ele A Oportunidade De Falar Com Dono Do Banco Chegou Lá Ele Começou A Conversar Com Um Homem Falou Tudo Que Era Todas As Suas Necessidades O Que Ele Queria E Aí O Dono Do Banco Começou A Dizer Não Eu Não Posso emprestar E Não Pense Você Porque Eu Sou Banqueiro Eu Também Não Tenho Necessidades Por Exemplo Eu Tenho Problemas Sérios De Saúde Eu Tenho Problema Na Visão E Eu Perdi Um Dos Olhos E Aí Eu Tive Que Colocar Um Olho De Vidro E Eu Tive Que Viajar Até o exterior E Esse Olho De Vidro Ele É Aquilo Que Mais Moderno Existe Tanto É Que Você Pode Perceber Que Quando Você Olha Para Mim Você Não Percebe Que Eu Tenho Olho De Vidro E Aí O Rapaz Que Estava Pedindo Empréstimo Disse Não Eu Estou Percebendo Que Você Tem Olho De Vidro Sim Você Percebe Percebo Sim Então Quero Que Você Diga Qual Dos Dois É De Vidro Ele Disse O Direito Mas Como Você Percebeu Porque Essa É A Única Parte Do Seu Corpo Que Transpira Um Pouco De Humanidade Algumas Vezes Nós Somos Tão Insensíveis Que A Gente Vive Cercado Pelas Situações E A Gente Não Percebe Nós Criamos Uma Crosta Sobre Nós Que A Nossa Única Preocupação Somos Nós Mesmos As Pessoas Precisam Cuidar Um Das Out Segundo Lugar Eu Preciso De Pessoas Para Trabalhar Comigo A Palavra De Deus Nos Diz Que Fomos Criados Por Ele Para A Prática Das Boas Obras E Aí Nos Diz Eclesiastes Capítulo 4 9 É Melhor Ter Companhia Do Que Estar Sozinho Porque Maior É A Recompensa Do Trabalho De Duas Pessoas É Preciso Que A Gente Entenda Que Nós Estamos Na Igreja De Jesus Para Servir Nós Somos Colocados Numa Comunidade Para Servirmos A Comunidade Nós Não Somos Assistentes Nós Não Somos Frequentadores Nós Não Somos Espectadores De Cultos De Mensagens De Acontecimentos Religiosos Nós Somos Postos Na Igreja De Jesus Para Servir A Igreja De Jesus Para Que A Nossa Vida Seja Usada Para O Bem De Toda Coletividade Você Não Pode Olhar Para Tudo O Que Acontece Aqui E Achar Que Isso É Obra Do Acaso Ou Que Algum Anjo Desceu Do céu Todas As Coisas Que Acontecem Aqui Alguém Está Fazendo Alguém Está Ensaiando Para Tocar Para Cantar Alguém Tem Que Imprimir Cópias Alguém Tem Que Projetar Alguém Tem Que Equalizar O Som Alguém Tem Que Ligar As Luzes Alguém Tem Que Recebê-lo A Porta Entregar O Boletim Preparar O Boletim Sempre Há Pessoas Fazendo Alguma Coisa Para Que Você De Alguma Forma Seja Abençoado Mas O Desejo De Deus Não É Apenas Recebermos Porque A Ideia De Precisamos Disso Uma Das Formas De Demonstrarmos O Valor Da Vida É Servindo Aos Outros A Importância Da Sua Vida Se Dá Naquilo Que É O Momento Onde Você Está Servindo Alguém É Preciso Que Você Entenda Que Deus Lhe Colocou Em Algum Lugar Com Dons Capacidades Para Que Você Esteja Usando Da Sua Vida Para A Vida De Outras Pessoas Quando Nós Compartilhamos Isso Quando Nós Dividimos Aquilo Que São As Responsabilidades A Igreja Se Torna Um Lugar De Descanso E Não De Fadiga É Importante Que Nós Saibamos Isso Comunidade É Resposta De Deus Para A Fadiga Ela Não É Um Lugar Para O Cansaço Mas Para Descanso Agora Isso Só É Possível Quando Todos Nós Assumimos A Responsabilidade De Estarmos Praticando Serviço No Reino De Deus Quando Você Lê A Parábola Do Servo Que Foi Infiel A Bíblia Coloca De Um Modo Muito Claro Que Ele Foi Infiel No Serviço Ele Não Foi Infiel Na Doutrina Ele Não Foi Infiel Na Sua Concepção De Reino De Deus Ele Tinha Uma Boa Concepção Ele Diz Que Eu Sei Que Tu És Aquele Senhor Que Cole Onde Não Semeaste Ele Sabia Sobre O Seu Senhor Ele Tinha Coincidência De Quem Ele Era Mas Ele Não Fez E Ele Foi Cobrado Por Não Fazer Nós Estamos Muitas Vezes Preocupados Com As Nossas Concepções Doutrinárias E Esquecemos De Que Nós Estamos Neste Mundo Porque Deus Quer Que Estejamos Servindo E De Um Modo Especial A Igreja Dele Com Isso Enquanto Temos Oportunidade Diz A palavra De Deus Lá Em Gálatas Capítulo 6 Verso 10 Façamos O Bem A Todos Especialmente A Família Da Fé Isto É A Igreja É Preciso Que A Gente Esteja Fazendo A Nossa Parte No Seio Da Igreja Preciso De Outros Para Que Cuidem De Mim Filipenses 2 4 Diz Cada Um Cuide Não Somente Dos Seus Interesses Mas Também Dos Interesses Dos Outros Filipenses 2 4 Afirma Isso Quando Cuidamos Dos Outros Deus Cuida De Nós Quando Cuidamos De Alguém Deus Cuida De Nós Se Você Usar Sua Vida Para Cuidar De Outros Deus Cuidará Da Sua Vida Dedique-se A Cuidar De Alguém E Deus Vai Se Dedicar A Cuidar De Você Se Você Deseja Ter Uma Vida Abençoada A Melhor Forma De Fazer Isso É Servindo As Pessoas E Colocando Se A Disposição Delas Por isso Que A Bíblia Diz Mais Bem Aventurado É Dar Do Que Receber Maior Paga Existe Para Aqueles Que Contribuem Que Servem Que Ajudam Do Que Daqueles Que São Ajudados Então Quando Nós Colocamos A Nossa Vida Ao Cuidado Dos Outros Nós Estamos Trazendo Sobre Nós A Benção De Deus Agora É Importante Que Nós Saibamos Disso Que Essa É Uma Resposta De Deus Para O Cuidado Integral De Um Pelos Outros E Algumas Vezes Nós Estamos Achando Que Isso É Uma Coisa Que Tem A Ver Tão Somente Comigo Com o Cuidado Para Com a Minha Vida Com as Minhas Necessidades A Palavra De Deus Nos Diz Olha Precisamos Estar Cuidando Uns Dos Outros E Aí Eu Quero Deixar Para Você Uma Coisa Que Aconteceu Algum Tempo Atrás Eu Fui Visitar Uma Pessoa Lle Na Rua Jotim Palhares E Quando Eu Estava Chegando Perto Da Casa Da Pessoa Saiu Uma Pessoa De Uns Prédios Que Tem Lá Saiu Uma Pessoa Cruzou Comigo Ah O Senhor Passou Daquela Igreja Da Rua Paraíba E Eu Prontamente Sasse Foi Eu Mesmo Ah Foi Bom Encontrar O Senhor Que Bom Que O Senhor Ficou Feliz Em Encontrar O Senhor Sabe Que Eu Frequentei Aquela Igreja Um Bom Tempo E Eu Estou Doente Há Três Meses Ninguém Veio Me Visitar E Olhei Para Ela Disse Olha Eu Já Lhe Vi De Fato Na Igreja Mas De Fato Eu Não Lembro Nem Do Seu Nome Eu Quero Dizer Para Você Que Na Hora Fiquei Triste Envergonhado E A Gente Fica Eu Fiquei Para Fazer A Visita Que Eu Tinha Programado Mas Saí Dali Arrasado Entrei No Prédio Fiz A Visita Depois Eu Voltei E No Caminho De Volta Até Que A Igreja Eu Vim Pensando Quantas Vezes Será Que Aquela Senhora Visitou Alguém No Período Que Ela Frequentou A Igreja Quantos Relacionamentos Ela Construiu No Período Que Ela Frequentou A Igreja Será Que Ela Não Está Cobrando Dos Outros Aquilo Que Ela Não Faz Se A Bíblia Nos Ensina O Cuidado Mútuo Ou Seja Eu Preciso Cuidar De Você Tanto Quanto Você Precisa Cuidar De Mim Será Que Essa Reclamação Tem Sentido De Fato Sabe Por Que A Gente Tem Umas Questões Que Eu Acho Muito Interessante Quando Em vez Eu Escuto Pessoas Que Dizem O Seguinte Essa Igreja Precisa De Amor Como Se Ele Não Fosse A Igreja Que O Outro É A Igreja Eu Não Aqueles Outros Precisam Me Amar É A Verdadeira O Verdadeiro Chororô Do Baby Vocês Precisam Me Amar Então Olha Vocês Têm Que Cuidar De Mim Mas De Quem Você Está Cuidando Vocês Precisam Visitar Mas A Quem Você Visitou Quando Você Esteve Sadio A Palavra De Deus Nos Incita Nos Leva Nos Mostra Nos Manda Cuidar Dos Outros Não É Apenas Receber Cuidado Não É Apenas Exigir Cuidado Não É Apenas Exigir Que As Pessoas Me Procurem Mas Dizmos Que Nós Devemos Também Procurá-las E Além Do Mais A Palavra De Deus Nos Diz Que Aquilo Que A Gente Semeia É Aquilo Que A Gente Colhe E Muitas Vezes Nós Estamos Querendo Colher Dos Outros Aquilo Que Nós Não Semeamos Então Quando Nós Pensamos Em Cuidado E Quando A Palavra De Deus Fala Sobre Isso Ela Fala Exatamente Sobre Essa Realidade Do Cuidado Mútuo Nós Precisamos De Cuidado Você Precisa De Cuidado Eu Preciso De Cuidado Mas Nós Precisamos Cuidar Uns Dos Outros E Não Apenas Dos Nossos Próprios Interesses A Palavra De Deus Lá Em Eclesiastes Capítulo 4 Verso 2 Diz Um Homem Sozinho Pode Ser Vencido Mas Dois Conseguem Defender Se Um Cordão De Três Dobras Não Se Rompe Com Facilidade Ou Seja Comunidade É Resposta De Deus Para Derrota Se Você Não Quer Ser Destruído Você Precisa Estar Em Comunidade A Minha Maior Briga Como Pastor É Dizer As Pessoas E As Famílias Olha Não Se Afaste Da Igreja Eu Estou Cansado De Dizer Isso Quando Eu Recebo Um Telefonema Para Tratar De Famílias E Quando Eu Chego Lá É Sempre A Mesma Coisa Gente Que Abandonou A Igreja Gente Que Se Tem Sido Dita É A Mesma Eu Estava Envergonhado Eu Estava Triste Mas É Esse O Lugar Que Nós Devemos Procurar Se Nós Estamos Feridos Machucados Desanimados Este É O Lugar Que Você Deve Procurar A Igreja De Jesus É Aqui Que Você Deve Buscar A Capacidade E A Força Para Resistir E Para Continuar Perseverando Mas Eu Estava Incomodado Porque As Pessoas Olhavam Para Mim Viam Completamente Desesperado Mas É Este O Lugar Onde As Pessoas Podem Olhar Para Você Ver Que Você Está Mal E Assim Poder Orar Pela Sua Vida Quando Você Se Afasta É Muito Fácil Ser Derrotado Irmãos Isso É Uma Coisa Contínua Todas As Vezes Que Aconselho Pessoas Antes Do Diocese De Boston Quando Fala Acerca De Casais Que Frequentavam A Igreja E Casais Que Não Frequentavam A Igreja A Normalidade Ou seja Aquilo Que É O Comum É Para Cada Dois Casamentos Um Terminar Em Divórcio E Ali Eles Fizeram Uma Pesquisa E Descobriram Que Essa Era A Normalidade Da Sociedade Cada Dois Casamentos Um Terminava Em Divórcio Aqueles Que Essas Pessoas Para Cada 1.078 Casamentos Um Terminava Em Divórcio A Distância É a Melhor Coisa Que O Diabo Usa Para Destruir A Sua Vida Ele Quer Que Você Comece A Esfriar Que Você Deixe De Frequentar Que Você Se Isole Porque Ele Sabe Que Vai Acabar Com Você Ele Vai Destruir A Sua Família O Seu Casamento Ele Sabe Disso Ele Começa Dizendo Olha Não Vai As Pessoas Vão Te Criticar As Pessoas Vão Olhar Diferente Para Você Olha Você Está Tão Mal Procure Alguma Coisa Para Fazer Esses Dias Eu Estava Lidando Com Uma Pessoa Que Eu Fui Visitar Algum Tempo Atrás E Cheguei Lá De Noite Pastor Tem Umas Coisas Estranhas Por Que O O Vai Visitar Alguém Domingo A Noite Isso é Coisa De Maluco De Vim Para Casa Tomar Banho Dormir Lá Vou Eu Visitar A Pessoa Domingo A Noite Chego Lá Na Porta Vem Ela Chegando Com Todos Seus Filhinhos Roupinha De Praia Aí Eu Disse Não Eu Vim Lhe Visitar Mas Eu Disseram Que Você Não Estava Em Casa É Pastor Acabei É Para Disparecer Realmente Ela Dispareceu Muito Todos Os Filhos E O Esposo Estão Fora Da Igreja Hoje E Ela Se Sente Abandonada Eu Sei Que Como Pastor Não Posso Dizer Isso Mas Dá Um Negócio Assim No Coração Como Diz Por Que Você Não Vai Na Praia Procurar Ajuda Além De Uma Conchinha Você Acha Alguma Outra Coisa Lá Sabe Irmãos Comunidade Foi Feita Por Deus Para Evitar De Sermos Derrotados A Derrota Começa No Afastamento E Eu Tenho Dito Isso A Paz Que De Uma Forma Muito Incisiva Pode Parecer Estranho Mas Eu Digo Olha Insista Com Seus Filhos Pega Ele Pelo Bras Se Traz A Igreja Ah Pastor Mas Se Ele Não Sentiu Vontade Irmão Insista Com Eles Eu Fui Criado Numa Família Que Nós Víamos Para Igreja De Qualquer Maneira Meu Pai Acordava Cinco e Meia Da Manhã Nós Tínhamos Culto Todos os Dias Seis Horas E E E A Melhor Parte Do Culto Era O Momento De Oração De Joelhos Porque Aí Eu Deitava Arrumava E Tirava Um Sono Legal Porque Eu Ia Para o culto Se Dormindo Acordado Pouco Importava Eu Estava Lá Eu Entendo Hoje Que Você Dormindo O Evangelho Entra Em Você Hoje Eu Creio Piamente Nisso A Palavra Entra Não Sei Como Mas Entra Em Você Mas Eu Estava Ali Emburrado Chateado Reclamando Com Ele Voltava Para Casa Com Fome E Depois Ainda Tinha que Para Escola Chegava Sete Horas Em Casa Tem que Correr Para Chegar Sete E Meia Na Escola Mas Todos Os Dias Eu No Culto De Oração Eu Cansei De Inventar Que Eu Estava Com Dor De Barriga Dor De Cabeça Mas Ele Dizia Toma Remédio E Vamos Não Tinha Desculpa Vamos Assim Toma Um Remedinho Vai Lá Eu Cansei De Tomar Elixir Paregórico Sem Necessidade Então Botava As Gotinhas Lá E Ia Para Igreja Não Quero Saber Você Vai Irmãos Eu Louvo A Deus Pela Vida Dos Meus Pais Eu Pela Minha Vida É Preciso Pessoas Que Tenham Coragem De Lutar Com Você E Que Entenda Que Essa Comunidade Existe Para Isso Para Que Você Não Seja Derrotado Desculpa Precisamos De Pessoas Para Esperar E Chorar Conosco Nem Sempre Você Vai Ter Condições De Chorar Com Pessoas Que Estão Próximas De Você Simplesmente É Preciso Que Haja Proximidade Relacional Você Não Vai Chorar Com Alguém E Não Vai Acreditar Com Alguém E Lutar Com Ele É Preciso Que Haja Proximidade A Palavra De Deus Nos Coloca Dois Textos Que Eu Quero Deixar Para Os Irmãos Que Diz Quanto ao mais Tenham Todos O Mesmo Modo De Pensar Sejam Compassivos Amem-se Fraternalmente Sejam Misericordiosos E Humildes Que Como Uma Grande Família Feliz Devemos Nos Amar Sinceramente E De Todo O Coração Essa É A Visão De Deus Para Cuidado Uns Com Os Outros E Aí Diz Lá 1 Coríntios 12 26 Se Uma Parte Do Corpo Sofre Todas As Outras Sofrem Com Ela Meu Irmão Eu Sofro Com Determinadas Situações E Sofro Muito E Algumas Vezes Eu Sofro Por Antecipação Eu Fico Olhando Para As Circunstâncias Digo Vai Acontecer Aquilo E Deus Ainda Me Dá Autoridade De Chegar Para A Pessoa Diz Olha Vai Acontecer Isso E Acontece Esses Dias Eu Estava Falando Com Meu Filho Natan E Dizendo Para Ele Que Eu Vou Criar Um Mural Lá Em Casa Sobre Coisas Que Eu Disse A Ele Que Ele Não Me Deu Ouvidos E Que Aconteceram Eu falei Para Você Que Isso Acontecer A gente Sofre Quando A gente Ama E Entende Que O Outro É Parte Da Nossa Vida Não Tem Como Lidar Com A Vida De Alguém Que Nós Amamos Sem Que Isso Nos Mova Comunidade É Resposta De Deus Para O Desespero Alegre-se Com os Que Se Alegram Chore Com os Que Choram Animem E ajudem Uns Aos Outros Nos Ensina A Palavra De Deus E Por Fim Preciso Dos Outros Para Testemunhar Junto Comigo Lá em João 13 35 Diz Se Vocês Se Amarem Uns Aos Outros Todos Saberão Que Vocês São Meus Discípulos A Melhor Forma De Demonstrarmos Ao Mundo Aquilo Que Nós Temos Como Precioso É O Nosso Amor Uns Pelos Outros Eu Gosto Desse Texto Porque Jesus Diz Uma coisa Que Para mim É Marcante Ele Diz Olha Não É Amar As Pessoas Que Estão Perdidas É Amar Uns Aos Outros Como Unidade Para Que Os Perdidos Sejam Alcançados É Interessante Essa Lógica De Jesus Como Assim Olha Sabe Qual A Melhor Coisa Que Você Pode Fazer Pelos Seus Filhos Mais Do Que Amar A Eles É Amar O Seu Esposo Ou Amar A Sua Esposa É A Melhor Forma De Você Demonstrar Amor Pelos Seus Filhos É Mostrar Amor Pelo Seu Cônjuge A Melhor Demonstração Que Você Pode Dar De Amor A Eles É O Amor Entre O Casal Porque Isso Vai Impactar A Vida Deles Para Que Eles Promovam Este Amor Aonde Que Eles Estejam Indo Os Familiares Ou As Famílias Que Eles Vão Construir A Partir Dali Eles Vão Construir Na Ciência Do Amor Que Eles Viram No Casal Que Estava Diante Deles É Preciso Que A Gente Saiba Essa Mesma Realidade É A Realidade Que A Bíblia Fala Conosco Olha Quando Igreja Se Ama O Mundo Se Interessa Por Isso Quando Nós Somos Casados Amamos Uns A Os Nossos Filhos Vão Se Interessar Por Casamento Vão Entender Que Família Importante Que Vida Conjugal É Algo Abençoador Quando Isso É Visto Eles Vão Querer Essa Vida Nós Muitas Vezes Não Entendemos Que Quando A Igreja De Jesus Se Ama É Muito Mais Do Que Qualquer Outra Coisa É Muito Mais Do Que Distribuir Folhetes Programas De Televisão Qualquer Outra Coisa Nada Há Que Mais Impacte Pessoas E Tenha Conduzido Pessoas A Jesus Do Que Pessoas Que Chegaram Na Igreja E Perceberam O Amor De Deus Pelas Suas Vidas Quando Nós Os Amamos O Povo De Fora É Abençoado Aquilo Que Acontece Hoje Como Destruição De Vida É Falta De Amor No Meio Da Igreja Se A Igreja Vivesse Amando Verdadeiramente As Pessoas Que Estão Nesta Cidade Estariam Vivendo Outra Realidade De Vida Nós Temos Segundo Dados Que Existem Por Aí Mais De Dez Mil Igrejas Nessa Cidade Mais Dez Mil Igrejas Vocês Já Imaginaram Se Nós Vivéssemos De Fato Amor Toda Essa Corrupção E Violência Que Nós Estamos Vivendo Não Estaria Acontecendo O Testemunho Da Nossa Vida Seria Tão Impactante Que Estas Coisas Não Teriam Oportunidade De Prevalecer No Nosso Meio O Mundo Precisa Dessa Resposta A Resposta Do Amor Uns Pelos Outros Eu Quero Desafiar Você A Viver Amor Mas Viver Amor É Viver Proximidade Viver Amor Não É Um Encontro Fortuito Uma Vez Por Semana Na Igreja Viver Amor É Viver Relacionamentos Próximos Uns Com Os Outros Olho No É Isso Que É Viver Amor A Gente Quero Um Amor Tipo Roberto Carlos Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos Para Que Um Milhão De Amigos Que Você Vai Fazer Com Eles Não Precisa De Um Milhão De Amigos Faça Uns Quatro Cinco Que Sejam De Fato Amigos Que A Sua Vida Vai Ser Impactada Por Eles Porque A Bem Da Verdade Ninguém Consegue Ter Um Milhão De Amigos Nem No Facebook Então Coloque-se Nessa Dimensão De Amar Verdadeiramente E Viver O Amor De Ser Igreja Amando E Sendo Amado Servindo E Sendo Servido Cuidando E Sendo Cuidado Assuma O Seu Compromisso Não Apenas Estar Próximo Para Que Os Outros Lhe Ajudem Para Que Os Outros Lhe Sirvam Para Que Os Outros Lhe Amem Mas Estarmos Próximos Para Que A gente Possa Compartilhar Dessa Verdade Com Os Amém Vamos Curvar As Nossas Frontes Baixar A Nossa Cabeça Vamos Deus Nós Agradecemos Pela Oportunidade Como Teus Filhos Mais Uma Vez Podemos Estar Ouvindo Da Tua Palavra E Vivendo Essa Experiência De Igreja De Uma Forma Real Verdadeira E Coerente Tira De Nós Tudo Aquilo Que Nos Impede De Viver Isso E Dá No Senhor A Cada Dia A Oportunidade De Estarmos Usufruindo Senhor Desta Realidade Do Amor Dá No Senhor Da Tua Presença Celso Bendito Dá No Senhor Daquilo Que É O Teu Cuidado Para Com As Nossas Vidas E Dá Oportunidade De Viver Senhor A Cada Dia A Oportunidade De Conhecer De Viver De Sentir Senhor Mais De Ti Em Nós E Que Essa Igreja Seja De Fato Uma Comunidade Que Venha Amar E Que Venha Compartilhar Amor Que Venha Servir E Compartilhar Serviço Que Venha Senhor Cuidar E Compartilhar Cuidado Que Temos A Capacidade De Estarmos A Deus Não Apenas Próximos Geograficamente Mas Vivendo Senhor Experiência Daquilo Que É O Amor Na Relação Daqueles Que Vivem A Unidade Do Corpo De Cristo Que Percebamos Que Todos Nós Somos Importantes Uns Para Os Outros E Que Não Apenas Senhor Quando Aqui Estamos Mas Durante Todo O Tempo Temos Sim Desejo E devemos Ter Também A Responsabilidade Desse Cuidado Desse Auxílio Desse Relacionamento Com Deus Fica Conosco Que Abençoa-nos Como Teu Povo Neste Lugar Para Glória Do Teu Nome Pai No Nome De Jesus Última Obrigado.